Fala galera, aqui é o Felipe e Jonathan, se inscrevam na Sansa TV Costumo falar que é uma marca Muito expressiva, 150 jogos em menos de três temporadas Me sinto muito feliz com essa marca Espero continuar jogando, continuar atuando Continuar evoluindo cada vez mais com essa camisa Infelizmente bateu duas vezes na trave em títulos Em 2019 no Campeonato Brasileiro, que a gente foi vice-campeão E em 2020 participei do elenco, infelizmente a gente não conquistou títulos Eu tenho uma marca expressiva com a camisa do Santos Mas também quero ser campeão com essa camisa Que é uma camisa muito grande É o maior clube brasileiro Então quero estar evoluindo, crescendo cada vez mais E conquistando títulos também no futuro breve Bom cara, a gente sabe da preocupação que é Essas ondas de rebaixamentos Mas a gente não pode também ficar pensando só nisso Eu costumo falar que a gente tem que pensar sempre no próximo jogo Nos próximos três pontos E a gente não olha muito para números Sim, para o próximo jogo Então a gente espera fazer um grande jogo agora contra a equipe do Fortaleza A gente espera um jogo difícil É uma equipe que está brigando por Libertadores Fazendo um ano belíssimo com o treinador estrangeiro lá E a gente espera um jogo difícil E a gente sempre vai pensar nos três pontos E essa questão de pontuação para permanecer A gente não tenha almejado muito Mas sim os próximos jogos A torcida é o nosso principal jogador Tem algumas pessoas que falam que é o nosso décimo segundo jogador Eu costumo falar que é o nosso primeiro Porque quando ele está presente no estádio Ele nos incentiva, ele nos apoia Para que a gente possa estar evoluindo Crescendo cada vez mais nos jogos, no campeonato Os números vêm mostrando isso Com a volta da torcida a gente tem feito grandes jogos E conquistado os três pontos nos jogos Então eu acredito que a gente tem que fazer um grande jogo E pedir para a torcida estar comparecendo no estádio Nessa quinta-feira Que eu tenho certeza que vai ser um grande jogo E aí Legenda Adriana Zanotto